43, eu voto 43 Sou o Bin Laden de Diadema, candidato a vereador pelo PDT Meu número é 12-103 12-103 Ou a gente muda ou explode o Diadema Vote no Bin Laden A única forma que você tem de explodir algo para mudança É você explodir seu coração de pedra e botar um de carne Jesus te ama Com Lauro Michio, prefeito 43 43, eu voto 43 Pra Diadema seguir avançando Para Diadema seguir avançando